Galerinha, eu queria agradecer a vocês aqui pelas 10 mil visualizações do Cavalos do Dico aqui Como conseguir esses cavalos de ouro pessoal Como vocês estão vendo aí, eu vou abaixar o volume aqui que senão vai ficar muito alto Queria muito agradecer a vocês aí pelas 10 mil visualizações E também galera, eu queria agradecer aqui do Budokai tem caixa as 11 mil galera Eu sei que eu estou meio atrasado, mas ainda está valendo pessoal Então galera, eu tenho outra coisa aqui também para falar para vocês Galera, outra coisa aqui que eu falo para vocês Entrem aí no link abaixo aí na descrição Nessa comunidade, no Amino, apaixonados por anime Aqui tem várias coisas pessoal Tem vários posts, destacados, chats, regras, imagens, histórias, votações Que são as enquetes né pessoal, aqui ó, como vocês podem ver É... Questionários Aí temos public... As publicações recentes e outras coisas aí pessoal Só entrarem no link abaixo na descrição Que vocês vão direto para a comunidade Então galera, sem mais delongas Rodem a intro Rodem o golpão Arquidou Rodem o golpão 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 Fim da high tension de brincadeira At the end of the love is back through They say don't go I say do it I'm gonna fight Oshitaからは I'm gonna Que no腕で勝ち取る I'm gonna make it Cadeを乗り越えて Risk o'he yukete Hapata kudo sa Nemo de fulgur Sae yo me zame lo Busuuu hato ni Himo jukelo Avaru dame ga Baku etu si da nara Mo'u to maranai Oshita koko lo ne moe ta Oshita ga naku te Mo'u to delu da Chireru yume ga Koko kara hajima u Mo'u to maranai Então galerinha Já nós estamos aqui onde nós queríamos Galera Eu coloquei aquela abertura Porque a abertura é muito nostálgica Pessoal Aquela Abertura É do Dragon Primeiro jogo de Dragon Ball que eu tive Comprei o Dragon Ball Sagas E junto com o Dragon Ball Sagas Esse Dragon Ball Budokai 2 Mas só que esse Budokai 2 Era em japonês pessoal Aí eu não consegui desenvolver muito o jogo Eu já cheguei até na saga Majin Buu E depois Aí depois eu não consegui passar Porque eu não sabia que tinha que fazer a fusão Também não tinha visto o Dragon Ball todo Então galera É isso aí É Eu trouxe aqui pra vocês O Dragon Ball Ultimate Tá sendo o melhor jogo Por enquanto de Dragon Ball Aí galera É Esse jogo aqui é muito legal Vamos iniciar aqui Não vou perder tanto tempo né Porque já perdemos bastante Que você criava um personagem e tal Já criei Eu só não vou reiniciar de novo Porque depois vai dar um trabalhão Pra Pra tá criando Personagem E E é bem ruim Pessoal Fazer isso Então galera Temos os movimentos Básicos aqui Porrada É Bolas de energia Aura pra correr E pra carregar Aí temos também pra Pra focar o personagem Que é o Lock On E temos a defesa também Aí você vai malhando assim Tipo lá no Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Rage E galera Os status É o seguinte É Os status São esses aqui ó Tipo de Dragon Ball Rage Também pessoal Eu sou mais focado Mesmo em Em Ki pessoal Por causa das transformações Olha aí Olha aí Eu sou Agora eu sou o personagem Do mal por enquanto né Tô juntando dinheiro Pra voltar pra do bem Aí temos essas transformações Aqui Kaioken falso Super Saiyajin Super Saiyajin Super Saiyajin Kaioken Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 2 Madin Maneiro pra cacete ó Aqui eu vou mostrar pra vocês ó Aí já veio outro botão aqui pessoal Olha só Fica com uma marca roxa no meio Veio outro botão aqui Que é o de transformar Agora vamos de transformar Temos o Super Saiyajin 2 Madin Para do mal Super Saiyajin Spirit Bomb Para do bem Aí vem o Super Saiyajin 3 Vem o lendário Super Saiyajin 3 Que tem a mesma força Do Super Saiyajin 3 O Místico O Super Saiyajin 4 O Super Saiyajin God E o Rage Aí no caso Pra nós É o Corrupto Super Saiyajin Aquele que apareceu lá Em Dragon Ball Heroes Aí ó Esse aqui é o Corrupto Super Saiyajin Pessoal Olha aí Como é que é É bem louco Ele fica com o olho vermelho também Ó Olha lá Fica com o cara do mal mesmo Porque aqui eu sou do mal né Eu sou do mal por enquanto Aí depois vem o Super Saiyajin Rose Que é o final Aí depois Vem o Berserger também Que é o da Kaylin Mas só a Rebirth 1 Que pode ter Aí vem o Dark Rose E o Rebirth 2 Que acho que Corresponde a Kefra Super Saiyajin 2 E o Evil Super Saiyajin Que corresponde O Blue Evolution Pessoal O Evil Super Saiyajin É aquele lá Dos mods Do Marlon Chaves Aqueles Aqueles cabelos vermelhos Olhos vermelhos né Pessoal O Berserger Aquele olho branco lá Entre o Rosé É o final É o Full Power Super Saiyajin Rose E corresponde o Blue Kaioken Pessoal Vamos pegar então O Super Saiyajin Rose Aqui Vamos ver Vamos equipá-lo Vamos ver se Não Aqui estamos no Corrupto Agora vamos pro Super Saiyajin Rose Carregar tudo aqui ó Está aí galera Super Saiyajin Rose Bonito Pra cacete Galera Olha só isso Fica tudo rosa Mano Temos as Skills Também Temos as Energias A Dead Beam Tudo Freeza Temos a Super Nova Temos o Omega Blast É Ainda dá esse aqui Esse aqui já não dá pessoal Vamos pegar o Omega Blast Pegar a Super Nova A gente pode escolher Três ataques aqui Vamos pegar um de melee também né De melee é brabo Vamos ver É 200 mil Meteor Strike É Vou pegar esse aqui Esse aqui é bonzão Agora galera É Não sei o que a gente pode fazer Super Saiyajin 12 É É quase impossível derrotar É bem difícil Até de Super Saiyajin Rose Não Não vou querer não filho Pode desistir Nem te conheço direito Aqui também galera Temos o chat Olha lá Os PSA de Blue O neguinho falando ali Ixi Ixi Vai vir música Copyright Eu vou tirar o som aqui Pera aí Aí beleza Nossa Quase que Que a gente toma aqui Temos a A sala do tempo Lá em cima Deixa eu ver onde que é Ah Tá vendo que o negócio lá É a sala do tempo E temos a A sala de gravidade aqui Ó A bomba ali Com a sala de gravidade Beleza Aqui Temos um mapa bem longo também Que a gente voava Acabou aqui várias vezes É que temos a Arena do céu Goku Super Saiyajin 2 Tá ali em cima Não vou Lutar com ele Porque é difícil Pessoal Até no PC é difícil Imagina aqui no celular Mano No PC do celular Deve ser impossível né É Deixa eu ver onde que tá Pra cá Beleza Vou lutar contra o Gohan ali Vou matar ele quando tá Pra mas fazer o que né Vou tentar matar ele Na forma base né Porque o Gohan Vai na forma base Eu vou na forma base também Mas O Goku Super Saiyajin 2 Ah lá Pera aí Tem um Broly lá Pera aí Ah tem o Broly também Mas o Broly é impossível também Só no Rebiste 5 Você consegue matar ele Ou Está Fusionado com alguém Que É novidade agora no jogo Pera aí Cadê você Gohan Cadê Deve estar ali Do outro lado ali ó Pera aí Pera aí Deve ser por aqui Eita Opa Tem alguém aqui Beleza Deve ser o Gohan Ah não Fighter Training Aí Isso aí Eu mato com tapa Gohan deve estar por Aê Chegamos Gohan tá logo aqui ó Ó Vamos Na forma base Na forma base Tu vai lá Vai chegar perto Vai clicar aí Vai entrar no campo de batalha Não é pra qualquer um Não é pra qualquer um Nem pessoal Porque Vai lá Vai lá Vai lá Você começa o jogo Vai caral Gohan Tu morra com tapa Mano Luke On Agora vamos jogar Omega Blaster Olha lá Mano Olha lá Matei Com tapa Só mano O personagem tá muito forte Na forma base Mano Louco demais Pera aí Pera aí Vamos tentar de novo Vamos carregar nosso kit todo Beleza Tá carregado Vamos lá No Gohan De novo Breguerão Breguerão É isso aí Breguerão Acho que é isso mesmo que faz Sei lá Vamos lá Dar um Loki On nele Vamos de Desse ataque de melee aqui Ah Matou já mano Não aguenta não É muito fraco mano Vamos dar uma carregada Beleza Carregamos tudo já Agora vamos de novo É Pera aí Cadê o Gohan Agora vamos de super nova Pessoal Loki On É Eita Eu tenho que chegar perto Beleza Beleza Vamos lá É Aqui Show de bola Ele não reagiu Eu acabei dando um negócio de energia nele ali É Vamos subir É Pra cá Isso Aê Show Vamos chegar um pouco mais perto Pera aí Aê Beleza Agora vamos jogar super nova Vamos esperar encher todo A negui falando help ali É Help Mas eu não tenho força pra isso né pessoal É Pera aí Ela tá enchendo ainda pessoal Olha lá Agora parou Tá no tamanho máximo Vamos jogar Vamos ver o que vai acontecer Acerta Olha lá Olha lá pessoal Mata na hora Pessoal Se você fizer isso com alguém parado lá Tomata ele na hora Pessoal Então galerinha Essa foi a gameplay Esse jogo aqui tem um mapa muito extenso também É muito bom Vamos lá no Na torre Na É Lá em cima E tem um lendário super saída ali Ajuda em Broly Não dá filho Broly É impossível matar ele Só em fusão Aqui está a sala do tempo Pessoal Olha aí Olha aí Só que eu não vou entrar nela agora Porque eu tô juntando dinheiro Pra virar do bem de novo Aqui também temos As dominações Aqui ó Kaioken tá nível 4 Vai até nível 30 Pessoal Madin tá nível 1 Aqui ó O Super Saiyan Raid Tá nível 9 E o Blue tá Nível 8 Beleza Já tá Bem dominado já Mas o objetivo do jogo É chegar a nível 30 Pra você zerar esse jogo Você tem que chegar ali Nível 30 Aqui ó Aparece tudo aqui Nível 30 Em todas essas transformações Aqui ó Até chegar lá no Tristinto É Eu gerei também Mas eu gerei é do mal Mas teria de outro Tristinto Até chegar aqui Nível 30 Aqui no Tristinto Então galera É isso mesmo Quem gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Pra fortalecer 500 inscritos Está muito perto Agora É Então é isso aí Até o próximo vídeo E Fui